Hoje não vamos falar da cinemática vetorial, mas precisamente de trajetória, posição, velocidade e aceleração vetorial. Essa grandeza é importantíssima para descrever o movimento. A cinemática como um todo, ela tem o trabalho basicamente de descrição do movimento. Nós vamos então descrever o movimento, começar com os conceitos básicos. O primeiro deles, o conceito de trajetória. Trajetória. O que viria a ser então trajetória? Para você entender o que é trajetória, tem que se imaginar, por exemplo, andando sobre areia. Você vai deixar marcas, o conjunto dessas marcas é a tua trajetória. Eu te diria então, trajetória é o conjunto de todos os pontos por onde o móvel passou. O móvel que é o nosso objeto de estudo. Só tem um detalhe. A um pequeno porém, a trajetória é um conceito puramente relativo. Então, vamos ver a relatividade da trajetória. Como assim? Significa o seguinte, quando você tem um observador analisando o movimento, este móvel vai ter um tipo de trajetória, um formato dela. Ao passo que se mudar de referencial, mudar de observador, nós teremos trajetórias diferentes. Por exemplo, imagine-se, por exemplo, andando de avião e você segura alguma coisa. E, de repente, você solta desse avião alguma coisa. Você vai perceber que, dependendo do referencial, este objeto em movimento vai ter trajetória diferente. Você, por exemplo, iria vê-lo cair na vertical. E um observador aqui no chão, que observava o avião passar, ele vai observar uma trajetória curvilhinha, uma parábola. Isso pode ser mais facilmente visto, sabe como? Na figura seguinte. Vamos ver. Imagine uma bicicleta em movimento. Para um observador parado, no chão, um ponto na roda da bicicleta descreve a trajetória curva mostrada. Para o ciclista, o mesmo ponto da roda descreve uma circunferência. Sabido que trajetória, o caminho por onde o móvel está passando, a junção de todos esses pontos, como é que você iria localizar o móvel na trajetória? Como é que você iria ver o móvel, saber em que instante ele está em qual posição? O que seria isso? A posição de um móvel. Para identificar isso, nós definimos uma grandeza física importantíssima, que é... Opa! Atenção! Porque o que a gente vai ver agora é quente. Vetor posição. Vamos ver? O vetor que tem uma extremidade e um dado referencial, que você escolhe arbitrariamente, é importante ver isso. E a outra extremidade está no local onde se encontra o móvel, o corpo. Quem está se movimentando? Certo? Vamos ver então o que seria esse vetor posição. Vamos lá. Primeiro exemplo. Exemplo bidimensional. Observem a figura. A linha curva seria, por exemplo, a trajetória. O nosso móvel seria o nosso elemento aí. Escolhemos o referencial. Tracemos então. Y, vertical. X, horizontal. Notem. Esse que eu falei é bidimensional. Duas dimensões. Horizontal e vertical. Somente isso. Muito bem. Olhando para a figura. Vamos localizar o móvel nessa trajetória. Vamos traçar então o nosso vetor posição. Origem é exatamente no eixo, no referencial. E extremidade no local onde está o móvel. Temos então o nosso elemento chamado vetor posição, que localiza, que encontra o móvel ao longo de sua trajetória. Com esse elemento, a gente pode definir outras grandezas. Ok? Vamos ver então. Muito bem. Uma outra situação é o caso tridimensional. Vamos ver. Essa é a trajetória do móvel. Vamos escolher um trio de eixos. Você tem Y, X e Z. Os três eixos que formam então o nosso sistema de referência. Referencial. Y, Z, X. Agora observe os vetores, os versores de referência. Que são os vetores unitários. I na direção de X. J na direção de Y. E o Z na direção de K. Agora sim, vamos ver o nosso móvel. Que é o ponto P. Este ponto é o que está descrevendo a trajetória. Agora, como é que você vai localizá-lo em relação ao nosso referencial? Com o nosso vetor posição. Notem, como nos outros casos, em qualquer caso você vai ver, o vetor posição tem origem lá no referencial. E a extremidade, justamente onde? Lá onde se encontra o móvel. Ok? Bom, já conhecido como você vai localizar o móvel na trajetória. Só que o móvel é algo dinâmico. Ele está se movimentando. Está se deslocando. Para isso, vamos falar então de vetor deslocamento. Que é o que define como o móvel está se movimentando. Vamos ver então. Vetor deslocamento ou simplesmente, notem, deslocamento. Se o cara falar vetor deslocamento ou simplesmente deslocamento, é a mesma grandeza física. Não esquece disso. Bom, entre dois instantes, como se falou, deslocamento, movimento, sai de um ponto para outro. Entre dois instantes, que é T1 e T2, no momento ele está na posição T1. Passado um certo tempo, vai até a posição T2. No instante T2, melhor dizendo. Vamos ver então. O vetor deslocamento, por definição, nada mais que isso, é um vetor que tem origem no ponto de saída do móvel. De onde o móvel está saindo. Que é a posição no instante T1, que é o instante de saída. E a extremidade é no ponto de chegada. Que é justamente a posição no móvel no instante final, no instante T2. Vamos ver uma figura. Está aqui a trajetória do móvel. Você já viu que o móvel descreveu esse movimento. Agora, vamos então descrever mais alguma coisa. Referencial. Neste caso, nós temos o nosso referencial que está, entre aspas, suprimido. Nós estamos vendo o I, o J e o K, que são os vetores de referência. São os versores, os vetores unitários, que te dizem as direções de X, I. J é o Y e K é o vetor Z. Muito bem. Estou vendo a origem? É o encontro dos eixos. Até aí tudo bem. Vamos ver o nosso ponto P. Nosso ponto P no instante T1. T1, que é o instante inicial, o instante de saída. Vamos localizar o móvel. A partir de quem? Do nosso vetor posição R1. Ou seja, vetor posição no instante 1. Por isso, o subscrito aqui, 1, 1, vai indicar que é o instante inicial. Mas como o móvel, como o próprio nome diz, é dinâmico, está em movimento, ele sai dali. Vai para uma outra posição. Ponto P2 no instante T2. Isto é, ele andou ao longo da trajetória. Vamos localizar o móvel nesse outro instante. Com referencial, nós temos aqui o nosso vetor posição R2. Vetor posição no instante T2. Muito bem. O que o móvel fez? Ele sai da posição no instante T1 e vai até a posição no instante T2. Ele descreve essa curva como trajetória. Agora, quem é o vetor deslocamento dele? É o que aparece agora. Vamos ver? Ó, saída, chegada. É só isso. Vetor é uma reta e tem uma origem e tem uma extremidade. Neste caso, origem na saída. Extremidade na chegada do móvel. Então, o vetor deslocamento, ele te mostra a saída e a chegada. Simplesmente isso. Como foi dito, vetor é uma reta. Por ser uma reta, ela só vai ligar dois pontos e simplesmente. Agora, como é que você calcula esse vetor deslocamento? Como é que você vai calcular matematicamente isso? Vamos ver. O vetor deslocamento é um vetor diferença. Diferença entre o vetor posição final, o R2, e o vetor posição inicial, o R1. Então, o vetor deslocamento é simplesmente a diferença vetorial entre a posição final e a posição inicial, e acabou. Bom, sabido que nós estamos já começando a perceber o móvel e o movimento, já calculamos o deslocamento do móvel, já vimos como é que o deslocamento é calculado? Vamos ver a grandeza mais importante da cinemática, que é o conceito de velocidade. Mais precisamente, vetor velocidade média. Como é que se calcula uma grandeza como essa? Velocidade está sempre associada a andar durante certo tempo. Neste caso, mais precisamente, é um pouquinho diferente. Ele refere-se ao cossento de duas grandezas. Vamos ver. Vetor velocidade média entre o instante T1 e T2 corresponde, como eu falei, ao quociente do vetor deslocamento sofrido pelo móvel durante certo intervalo de tempo, dividido por esse intervalo de tempo. Então, o quociente dessas duas grandezas, que é um vetor e um escalar, vai te dar o vetor velocidade média. Ok? Vamos ver na figura. Suponha que essa é a trajetória do móvel. O móvel caminhou ao longo desta linha, para um dado referencial. Vamos ver a posição inicial desse móvel. O móvel estava neste ponto no início, no início da contagem do tempo T1. Ele sai dali e vai para uma outra localização. Seria o ponto P2. Observem. Ele andou isto aqui. Ele descreveu esta curva. Mas o seu vetor deslocamento quem é? Está lá. Aponta do início para o final. O vetor deslocamento é a linha mais alta. É a maior linha que aparece aqui. E o vetor velocidade média, que é esse elemento menor. Primeiro, o vetor velocidade média, ele mantém a mesma direção do vetor deslocamento. Isto é, se o deslocamento aponta de T1 para T2, a velocidade vetorial média também aponta de T1 para T2. Se, de repente, o vetor deslocamento apontasse de T2 para T1, o vetor velocidade média também apontaria nesse sentido. Vamos ver o móvel em outra posição. Suponha que ele, ao invés de chegar bem aqui nesse ponto, ele foi até um ponto anterior. Nós vimos a um ponto anterior. Nesse caso, o vetor deslocamento é só esse pedacinho. Notem que como o tempo gasto para T1 até T2 é extenso, é maior do que para chegar para cá, você tem um vetor deslocamento menor. Em outras palavras, nós estamos reduzindo o intervalo de tempo. Vamos ver um outro caso. O móvel agora chegou na posição um pouquinho antes. Em outras palavras, eu vou pegar deslocamento cada vez menores, pegando intervalos de tempo cada vez menores. Notem que à medida que eu faço isso, o que acontece com o vetor deslocamento? E, finalmente, com o vetor velocidade média. Ele vai tendendo a ficar mais próximo de T1. Claro, quanto menor o intervalo de tempo, menos o móvel andou. Mais próximo de T1 se encontra o móvel. Daí surge uma seguinte situação. Se eu quiser um tempo muito próximo de T1, aí eu teria, então, o vetor velocidade instantânea. Vamos mais à frente. A essa posição. Pegamos, móvel andou tudo isto, na verdade, o deslocamento é esse pedação. Depois, o deslocamento menor, cada vez menor. Pegando tempos cada vez menores. Dando a indicação exata de que esse deslocamento está tendendo a ficar cada vez mais próximo à tangente que passa por T1. Essa é uma primeira característica importante. saber que quanto menor o intervalo de tempo que você pega, a direção do vetor velocidade e do deslocamento está mais próximo à tangente, à curva naquele ponto. Vamos usar o valor no cálculo dele. Vamos ver qual é a equação que determina o vetor velocidade média. Falei que o vetor velocidade média, o m, para indicar que é média, entre T1 e T2, olha a indicação. Essa é a simbologia matemática mais comum. Vetor velocidade média entre T1 e T2 é igual a quem? Ao quociente de duas grandezas. Grandezas essas que, uma é vetorial, a outra é o escalar. Vetorial, R2 menos R1. Vetor posição final, menos vetor posição inicial. E o escalar? É a diferença de tempo entre o instante final e o instante inicial. Só isso. Vetor velocidade média, então, ele tem algumas características. Primeira delas, refere-se, então, à direção desse vetor velocidade média. Direção é a mesma do vetor deslocamento. Disse anteriormente, o vetor velocidade média é o cossin de duas grandezas, uma vetorial e a outra escalar. Logo, só pode ser com a mesma direção do vetor deslocamento. Mas vamos ver. Sentido. Qual seria o sentido do vetor velocidade média? A direção a gente já conhece, a mesma do ΔR. E o sentido, o mesmo do vetor deslocamento. Por que isso? Porque o intervalo de tempo é sempre positivo. Vamos mais à frente. Vê o módulo desse vetor velocidade média. Nós falamos direção, nós falamos sentido e agora o módulo, também conhecido como intensidade. Vamos ver. O módulo do vetor velocidade média. O módulo do vetor velocidade média é o quociente entre ΔR e ΔT. Ou melhor dizendo, leia, módulo de ΔR sobre ΔT. É o módulo. O módulo de uma grandeza é o módulo da outra. É assim que funciona. O valor numérico desse quociente é a velocidade vetorial média em módulo. Agora, tem um negócio interessante. Quando o móvel descreve uma linha curva, em geral, o que ele andou é diferente do vetor deslocamento. Você pode, então, dizer que o vetor velocidade média tem módulo menor ou igual que a velocidade escalar média em módulo. O que é isso e o que é outro elemento? É simples. Vetor velocidade média. Deslocamento sobre intervalo de tempo. Velocidade escalar média. É o que o móvel andou dividido pelo tempo. Só tem uma situação na qual este vetor tem módulo igual a essa grandeza. Se o móvel descreve uma reta. Porque o que ele andou é o próprio deslocamento. Aí vai ser iguais. Em outras situações, o módulo do vetor velocidade média, em geral, é menor que o módulo da velocidade escalar média. Em geral, isso que acontece. Só no caso do movimento retilíneo é que as grandezas vão ser iguais. Para dar continuidade neste assunto, vamos chamar uma enquete. É o seguinte. Esse táxi aqui, ele vai reto. E o fusca verdinho, ele vai virar. Eles estão saindo do mesmo ponto, marcando a mesma velocidade no velocímetro. Na tua opinião, a velocidade é a mesma nesse caso? Sim. Por quê? Porque a diferença é um vai fazer a curva e o outro vai se prosseguir reto. E você acha que a velocidade é a mesma? Eu creio que sim. Eles partem no mesmo ponto, marcando a mesma velocidade no velocímetro. Na tua opinião, a velocidade é a mesma nesse caso? É a mesma. Depende da potência também do carro, né? Não, vamos supor que é a mesma velocidade. Eles só estão indo em direções diferentes. É a mesma. Mesma velocidade. Tem certeza? Tem. Acho que tá aqui numa esquina. Esse aqui vai virar pra cá e esse carro vai seguir reto. Eles vão partir do mesmo ponto, com a mesma velocidade, marcando no velocímetro. Na tua opinião, a velocidade é a mesma? Não. Por quê? Porque, como você falou, a direção é diferente, né? Então, acho que alguém tem que diminuir a velocidade pra poder entrar. A gente tá aqui numa esquina. Esse carro aqui vai virar pra lá. E aquele outro lá vai reto. Eles estão partindo do mesmo ponto, na mesma velocidade, marcando no velocímetro. Na tua opinião, a velocidade é a mesma? Não. Por quê? Porque um tá fazendo a curva e o outro indo reto. Acertei e errei. O que tava seguindo reto vai ter mais velocidade do que o que vai virar. Um vai virar ali na esquina e o outro segue reto. Um, a velocidade tem que ser menos. É que vai virar, é claro. Recapilando. Os dois estão indo nos sentidos opostos e estão arrancando no mesmo momento. A mesma velocidade no velocímetro. Ok. Não, não é a mesma. Por quê? Porque depende muito da marca. Porque tem uma questão de engenharia, né? Tem carros, por exemplo, um carro 1000, ele tem uma arrancada maior do que a arrancada de um carro que tem mais cilindradas. Independente disso? Independente disso, eu acredito que seja a mesma. A questão de física. É isso? Não? Errou. Errei? Corta, então. Você viu que há uma certa confusão acerca do que seria a velocidade do móvel. Você viu que na enquete, dois móveis que seguem, apesar de com o mesmo valor de velocidade, direções diferentes, não podem estar, não podem ter a mesma velocidade. O vetor velocidade, ele tem características de vetor. Se você muda uma dessas características, já tem outro vetor. Vamos falar de vetor velocidade, então? Para se entender melhor. Já não é mais o vetor velocidade média. Mas, neste caso, é o vetor velocidade que o móvel tem em cada instante de seu movimento. Nessa situação, o que você vai fazer? Lembra que nós mencionamos que quando o móvel pega intervalos de tempo cada vez menores, a tendência normal é a velocidade junto com o diocamento, se ele tangente à trajetória? Essa é a principal característica do vetor velocidade. É você pegar intervalos de tempo cada vez menores, de modo a se tentar obter a velocidade média em um intervalo de tempo muito pequeno. Em outras palavras, matematicamente, você tem vetor velocidade média no instante t1, seria o limite. O que é limite? É o valor que você vai encontrar da velocidade vetorial média entre os instantes t1 e t2. Quando esse intervalo de tempo, quando a diferença de tempo tende a zero, tende a zero, se aproxima de zero. Isto é, quando t2 se aproxima de t1. E a diferença, então, vai tendendo a zero. Numericamente, como é que se calcula isso? Observe a trajetória do móvel. Essa é justamente a linha que ele tracejou. Vamos mais à frente. Vamos observar o móvel na posição 1. Móvel no instante 1, na posição 1. Muito bem. Seguindo, então, nós temos. A velocidade do móvel neste instante 1 é tangente à trajetória. Falei. Quando o intervalo de tempo tende a zero, o vetor velocidade tende a ficar tangente à curva. Suponha que ele sai desse ponto P1 e vai até um ponto P2. Outro ponto, outra velocidade. Por quê? Vai ser uma nova tangente. Vamos ver? A tangente agora é essa. Percebam. V1, V2. Aparentemente, você tem dois móveis distintos, que, na verdade, é um móvel que caminhou para duas posições diferentes. Notem. V1 tangente à curva no instante 1, V2 tangente à curva no instante 2. Isso é o mais importante. Nós dissemos que, para calcular a velocidade, o número da velocidade, o valor numérico dela, você tem que usar um processo matemático chamado limite. Bom, simbolicamente, como é que seria isso? A velocidade no instante T1, o vetor velocidade no instante T1, é igual ao limite, você escreve assim mesmo, o limite, da velocidade média, quando T2 tende para T1. Numericamente, estou dizendo que é o valor, é o vetor encontrado, quando você faz o tempo tender a zero, a diferença de tempo tender a zero, que é a mesma coisa que escrever, que o limite, quando T2 tende para T1, ΔT tende para zero. De quem? Do vetor velocidade média. Essa é a expressão que determina o valor do vetor velocidade no instante T1. O que interessa para a gente é saber que o vetor velocidade de um móvel é sempre tangente à sua curva, e o número, este número encontrado, é justamente a velocidade escalar que o móvel tem naquele instante T1. Ok? Que tal a gente ver um exercício sobre a velocidade vetorial? Vamos fazer o exercício, que corresponde ao seguinte. O aluno Juquinha quer se deslocar do ponto A até o ponto B. Ele pode fazer isso por duas trajetórias, 1 e 2. O raio da semicircunferência é de 5 metros, e o tempo gasto para ir de um ponto a outro, 5 segundos. Pede-se para calcular, então, primeiro, letra A, o módulo do vetor deslocamento na trajetória 1. Letra B, o módulo do vetor deslocamento no trajeto 2. E, por último, que é a letra C, o módulo do vetor velocidade média. Neste problema, você vai poder perceber que deslocamento nem sempre é igual àquilo que o corpo andou. Deslocar o móvel é sair de um ponto e ao outro. Mas não significa dizer que se andou à mesma distância que o valor do deslocamento. Vamos ver o exemplo. Suponha que o móvel andou do ponto A até o ponto B por duas trajetórias diferentes, 1 e 2. As setas indicam o caminho que ele andou. Ele foi por 1 e depois por 2. Este caminho é um pedaço de circunferência. É metade de uma circunferência. É o que nós chamamos de semicircunferência. Muito bem. Suponha que o raio dessa semicircunferência seja de 5 metros. E que o tempo gasto para ir do ponto A até o ponto B seja de 5 segundos. Vamos fazer a solução do problema. A gente vai calcular o módulo do vetor deslocamento no trajeto T1. Bom, eu disse que o vetor deslocamento é a reta que vai de onde ele sai para onde ele chega. Na figura, ele sai do ponto A e vai ao ponto B. Então, na verdade, o vetor deslocamento tem um módulo que é igual à distância AB. Ele não sai de A para B? Então, a reta que une AB é o deslocamento. E, nesse caso, vai ser quem? O próprio diâmetro. Ora, se é o diâmetro, como é que calcula o deslocamento, então? O deslocamento vai ser duas vezes o raio. É? Isso. Duas vezes o raio. O raio não é 5? Então, duas vezes 5, 10. O vetor deslocamento do móvel na trajetória 1 foi de 10 metros. Vamos calcular, então, o módulo do vetor deslocamento no trajeto 2. Ora, independente do caminho que ele vai seguir, ele sai de A e vai para B. Independente de qual caminho se vai tomar, o deslocamento no caminho 1 ou no caminho 2 vai ser o mesmo. O próprio deslocamento no caminho 1, que foi de 10 metros, vai ser igual ao deslocamento no caminho 2, que é a distância AB, que também vai ser quem? O diâmetro. Logo, eu posso dizer que o módulo do deslocamento vai ser quem? 10 metros, que é o diâmetro. O cálculo do vetor, do módulo do vetor velocidade média. Vamos ver como é que se faz. O módulo do vetor velocidade média é igual ao módulo de delta S sobre delta T, como está indicado. Agora, quanto é que vale isso? Vamos ver? O módulo do vetor velocidade média vai ser, então, módulo do vetor deslocamento. Opa, 10, calculamos ainda há pouco. Intervalo de tempo, que é o tempo gasto para ir de A para B, que foi de 5 segundos. Está aqui. Logo, o quociente de 10 por 5 vai dar como resultado o 2. Ou seja, o módulo do vetor velocidade média vai ser 2 metros por segundo. Vamos falar das propriedades do vetor velocidade. Direção. É sempre tangente a trajetória e o sentido próprio do movimento. O módulo. O módulo do vetor velocidade é igual à velocidade escalar instantânea, que corresponde àquela velocidade que você olha no ponteiro do velocímetro. Muito bem. Já vimos o que é o vetor velocidade. Vamos calcular outras grandezas. Uma delas, por exemplo, é a variação do vetor velocidade. O incremento ou variação do vetor velocidade. O incremento ou variação do vetor velocidade, ou da velocidade vetorial, entre os instantes T1 e T2, é o vetor diferença entre a velocidade final, isto é, velocidade no instante T2, e a velocidade inicial, que é a velocidade no instante T1. Eu falei que é a diferença. Como é que se mostra isso? Vamos ver? Observe a trajetória. O móvel vai descrever esta linha. Vamos, então, localizar o móvel. O móvel se encontra nesta posição. Vamos ver a sua velocidade neste instante. Está aí. Velocidade vetorial V1. Velocidade no instante T1. O móvel sai desta posição e vai para uma outra, que é a posição T2. Vamos ver, então, a sua velocidade. Velocidade, V2. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a diferença vetorial entre V1 e V2. Para facilitar o problema, eu já botei aqui V1 e V2. Observem. Já com as origens ligadas. A diferença vetorial é justamente o vetor que vai de V1 para V2. Isso é a diferença vetorial. Notem que nós já falamos que o vetor de diferença, V2 menos V1, é o vetor que vai do 1 para o 2, do segundo para o primeiro, como está indicado. Agora, o que é importante aí ver? O ΔV, se você reparar com calma, ele aponta para o lado de dentro da curva. E é sempre assim. Para calcular a diferença vetorial, nós já sabemos que é V2 menos V1. Qualquer que seja a variação, a diferença entre final e inicial é que é definida. Falou em variação de velocidade, é pegar o valor final menos o valor inicial. Falou em variação de espaço, pegar o valor final menos o valor inicial. Sempre isso. Variação, que é o Δ da grandeza, é o valor final menos o valor inicial. Sempre isso. Muito bem. Vamos continuar. Aceleração vetorial média. Como é que você vai definir o que é aceleração vetorial média? Bom, definitivamente, só tem uma maneira. A aceleração vetorial média entre os instantes T1 e T2, como eu falei média, sempre que fala média é entre dois instantes. Como é que se calcula? Ela é o quociente entre o incremento de velocidade. O que é que é o incremento? É a variação. Então, entre o incremento de velocidade vetorial, que é o ΔV, nesse intervalo de tempo que eu estou calculando, dividido pelo intervalo de tempo, que é um escalar. Não esquece disso. Esse intervalo de tempo nada mais é que a extensão do tempo. É a extensão do intervalo de tempo. Muito bem. Como é que fica isso? Vamos ver. Aceleração vetorial média é o quociente da variação da velocidade pelo intervalo de tempo. O incremento pelo intervalo de tempo. Quem é o incremento? V2 menos V1. Quem é o intervalo de tempo? T2 menos T1. É assim que se calcula a aceleração vetorial média. Mas eu falei de média. Em geral, você quer saber como é que se calcula a aceleração vetorial instantânea. Ou seja, a aceleração vetorial no instante T1. Bom, a aceleração instantânea nada mais é que o limite da aceleração vetorial média entre os instantes T1 e T2, quando o instante T2 se aproxima de T1, quando ele tende a T1. Ou seja, você vai ter que, matematicamente, é uma expressão bem simples. Vamos ver? A aceleração no instante T1 é o limite de aceleração média quando o T2 tende para T1. Isto aqui eu posso falar também assim, ó. É o limite do quociente ΔV e ΔT quando ΔT tende a zero. Numericamente, o que é isso? É o valor da aceleração em cada instante do tempo. Ah, acho que entendi. Vamos para um exemplo? Vamos ao exercício. Chuquinha passa pela posição A no instante 2 segundos com velocidade vetorial V1, cujo módulo é 10 metros por segundo. Ao passar pelo ponto B da curva, no instante T igual a 4 segundos, a sua velocidade vetorial já é V2. Determine, então, o módulo do vetor variação de velocidade e o módulo da aceleração média. Vamos ver? Então, você tem aqui a situação correspondente. Móvel A, ou melhor, Juquinha passa pelo ponto A, vetor velocidade V1. Passa pelo ponto B, vetor velocidade V2. Horizontal e vertical. Vamos calcular o que se pede. ponto A, instante T2, velocidade de módulo 10 metros por segundo. E ao passar pelo ponto B? No ponto B, que já é no instante 4 segundos, a velocidade que é V2 tem módulo também de 10 metros por segundo. Agora, observa. Ponto A, ponto B. Vamos calcular o vetor de diferença entre eles. Vamos ver? Então, o cálculo do módulo do vetor variação de velocidade, como é que se faz? Você pega velocidade inicial V1, pega agora a velocidade final, que é o V2. Você tem V1 e tem V2. O módulo, ou melhor dizendo, vetor variação de velocidade, é uma diferença vetorial, que vai de V1 para V2, como o próprio nome diz, diferença, variação vetorial. Então, vamos calcular o módulo dessa grandeza. Bom, vou pegar o vetor V1, ou melhor dizendo, o módulo dele, que vai ser de 10. Vou pegar o módulo do vetor V2, que é quanto? 10 também. E a linha que vai de um para o outro é o ΔV em módulo. Percebeu que não tem a seta? Sem seta é o valor numérico. Olha a figura. Isso aqui é um triângulo retângulo. O que nós vamos fazer? Aplicar o teorema de Pitágoras, o mais conhecido dos teoremas. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados catetos. O que vai dar, então, ΔV ao quadrado, 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, é duas vezes 10 ao quadrado. Ou ainda, ΔV é raiz quadrada de tudo isso, de onde sai o 10 e fica o 2. Vamos cálcular agora o módulo do vetor aceleração média. A expressão qual que é? O módulo de ΔV dividido pelo intervalo de tempo. Como é que fica, então? A aceleração média é igual. Isto aqui é a mesma coisa que módulo de ΔV e ΔT embaixo. O que vai dar, então? ΔV calculamos. O tempo foi 2. O que vai dar como resultado? 10 raiz de 2 sobre 2 metro por segundo ao quadrado. Esse é o valor do módulo da aceleração vetorial média. Caro aluno, parece difícil, né? Mas não é, não. Se você tiver um conhecimento bom em matemática, em geometria, provavelmente dito, e trigonometria, você tira de letra. E é isso que vai acontecer. Estude geometria e trigonometria. Tchau. 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 Obrigado.